Vamos falar de economia. A Caixa Econômica Federal atingiu no primeiro semestre deste ano o maior lucro de toda a série histórica do banco. 10 bilhões e 800 milhões de reais de janeiro a junho deste ano. Esse foi o lucro líquido da Caixa Econômica Federal. Um crescimento de mais de 93% em relação ao mesmo período do ano passado. E o melhor semestre de toda a série histórica do banco. Os números do balanço demonstraram que a redução de juros, do cheque especial e dos empréstimos, com queda de mais de 70%, ajudou no resultado positivo do banco. O que fez aumentar as contratações de crédito para trabalhadores em micro e pequenas empresas. A demonstração de que fazer uma gestão matemática, com redução de despesas, foco naqueles que efetivamente precisam e acabam pagando, gera lucro recorde. Em relação ao agronegócio, foram repassados 5 bilhões e 800 milhões de reais em crédito no primeiro semestre. No setor imobiliário, a Caixa financiou mais de 37 bilhões de reais. O banco segue como o maior financiador da casa própria. Em relação aos benefícios sociais, só no segundo trimestre foram pagos 26 bilhões de reais em auxílio emergencial para 38 milhões de brasileiros. E entre Bolsa Família, Seguro Desemprego e os benefícios previdenciários, foram pagos 73 bilhões de reais.